2024 tem sido um ano atípico para a população do Rio Grande do Sul. O estado foi assolado pelas enchentes em abril e maio deste ano e ainda se recupera dos estragos causados em diversos setores. Na área da saúde, quando se fala da transmissão da dengue e de outras arboviroses, os gaúchos viram os números de casos saltarem após as enchentes. A gente tem dengue no estado do Rio Grande do Sul desde 2007, com uma localização em algumas regiões do estado mais bem definidas, mas nos últimos três anos, concomitante com a pandemia, nós tivemos então uma reintrodução de dengue em vários municípios do estado do Rio Grande do Sul. Culminando aí com 2024, com uma altíssima incidência, então é um cenário completamente diferente dessa série histórica, onde a gente teve então um número expressivo de casos notificados, de casos confirmados e autóctones também. Este ano tem sido um ano bastante complicado para o Rio Grande do Sul e também na questão da dengue, principalmente com o aumento dos casos de dengue e principalmente do aumento dos números de óbitos, que é uma coisa que nós lamentamos muito. Para combater essa realidade, o Ministério da Saúde apresentou as metas para intensificar o controle da doença no estado. Além de ampliar a borrifação nos domicílios, também será levada a tecnologia de produção de mosquitos com a bactéria volbáquia para os municípios de Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas e São Leopoldo. A bactéria impede que os vírus da dengue, zique e chikungunha se desenvolvam no mosquito. Nesse método, ao serem soltos no ambiente, os aedes se reproduzem e geram uma nova população não transmissora dessas doenças. Além disso, a capital do estado, Porto Alegre, vai receber uma estação disseminadora de larvicidas, que ajuda a reduzir a população de mosquitos. São investimentos da ordem de 1,5 bilhão de reais nesse primeiro momento, que inclui, por exemplo, determinada a ideia que tinha antes, era o município decretou emergência ou o estado, o ministério faz um aporte financeiro. Agora vai ser o contrário. Nós queremos que esse município não chegue a ponto de ter que decretar emergência. Também nesta quarta-feira, em Porto Alegre, foi assinado o Plano de Ação Regional do Programa Mais Acesso a Especialistas, que vai envolver 30 regiões de saúde em 497 municípios da região. O objetivo é ampliar o acesso rápido a consultas, tratamentos, diagnósticos e exames com médicos especializados. O valor global do Plano de Ação Regional é de mais de 68 milhões de reais. Serão contempladas mais de 283 mil ofertas de cuidado intensivo. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou da importância de se ampliar o cuidado especializado, principalmente após os desastres enfrentados pelo estado este ano. Ao reconstruir, devemos sempre pensar em fazer diferente. Aprovar o plano, pensando aí o conjunto das regiões do estado, os 497 municípios, é um momento muito especial. Pensar que nós podemos ter mais acesso a especialistas neste processo de reconstrução do estado, garantindo que é a sua finalidade a redução do tempo de espera, o cuidado integrado, de qualidade, para todas as pessoas que fazem uso do sistema único de saúde no Rio Grande do Sul.